Bom, senhores, do Departamento da Adicionalista Cultural Estudantil, Marcas do Pampa! É dia de festa, mal, sem carreirada, mal, com o pão. Toda peonada está na folhinha, e salta nas casas com alegria. E vão se ajeitando, junto na cancha, ricos e pobres, amigos ou não, carreira é carreira. E na cancha da vida, a sorte é medida. Na coragem, é um peão! É dia de festa, mal, sem carreira é carreira. É dia de festa, mal, sem carreira é carreira. É dia de festa, mal, sem carreira é carreira. E a filha, a moça, no estrangeiro, com meus olhos, no meu passeio. É dia de festa, mal, sem carreira é carreira. E esse namoro, porque não contém, não contém, não contém. Tô conhecendo, não vou lembrar. Dois corações e franços solidários, a sofrer juntos o mesmo calvário. Mas a paixão não se entregou, em todo o mistério, a corrente ocultou. Um baile e dança, alvarão da lua, seguiram dançando, mas dança essa lua. Eram dois corações e franças e franças, e a música unir, e a música unir, Nas bênçãos tradicionais. Bem, lindo! Apresentando-nos com a polícia diretada, biografia para o músico romântico de Conecino e Maria Rita, com danças tradicionais, Chico Sabateado, Geronana e Ameia Crê. Como tema de retirada, a biografia é uma música, Conecino e Maria Rita, com a distância melhor, a biografia Fábio Rosso, com os senhores, O departamento tradicionalista, cultural e estudantil, Marcas do Pão! Eu não tenho medo, mas aqui uma festa de caráquia, Chico Sabateado, Ameia Crê. Ameia Crê. Ameia Crê. Pelo jeito que estou vendo, é o Chico com o Adil Eu não chamo o Chico doce, eu não chamo o Chico doce Por sobrenome verão, quando o cheiro, quando o cheiro Pega as moças, fica doce, caralho Eu não chamo o Chico doce, eu não chamo o Chico doce Por sobrenome verão, quando o cheiro, quando o cheiro Pega as moças, fica doce, caralho Eu não chamo o Chico doce, eu não chamo o Chico doce 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 Eu não chamo o Chico doce, eu não chamo o Chico doce Eu não chamo o Chico doce, eu não chamo o Chico doce Eu não chamo o Chico doce, eu não chamo o Chico doce Eu não chamo o Chico doce, eu não chamo o Chico doce Tão bela flor, digo agora Tão bela flor, quero mandar Quando eu ando no estefado A própria sombra me engana 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 A добra sombra me engana A sua sombra me engana A Etherlagen A esperança é essa briga, que este vai, que é a Caribeira! E não, 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 não. E aí Quando casar, quero ver, uns 17 filhos bem baruletas, uma sogra que não vale, e uns 5 custos também. E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.